E aí, galera, tudo bom? Quando tem... Calma... E aí, galera, tudo bom? Bem, vocês pensavam que ia ficar sem treino, sendo que a gente tá sempre o nosso jeitinho pra vocês treinarem. A gente vai começar com mobilidade de tronco. Como é que a gente vai fazer? Fica em quatro aconhos, certo? Vai posicionar o quadril lá na frente e rotacionar o tronco. Certo? A gente vai contar de forma alternada. Ó. Seis pra cada lado. Beleza? E três. Quatro. Cinco. Seis. E dois. Levantou. Como é que a gente vai fazer? Agachamento com extensão de posterior. Tá? Ó. Agachou. E eleva posterior. Certo? Vamos fazer doze repetições. Vai lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Levantou. Ó. Circundução. Pra gente ativar a musculatura do ombro. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Esse é o nosso acrescimento. Certo? Pra gente começar o treino na parte principal. Como é que a gente vai fazer? Vai contar trinta segundos pra cada exercício que eu for realizar. Junto com vocês. Tá? Então vai lá. Prepara. Contar trinta segundos. Valendo. Ó. Afundo. Com agachamento. Mantém. Por trinta segundos. Trinta segundos. Vai no seu ritmo. Se quiser ir mais lento. Pode ir. O interessante é que vai mais rápido. Já troca. Pra um salto lateral. Ó. Mantém. Por trinta segundos. Quanto mais vertical. Melhor. Bora lá. Mantém o salismo. Foi os trinta segundos. Agora a gente vai deitar. Usa o colchonelho. Com a toalha. O que for. E a gente vai fazer. Prancha. Com a elevação das pernas alternadas. Mantém. Dificultar. Perna lá em cima. Dois, trinta segundos. Levanta. E a gente vai fazer o colchonelho. Olha só. Saltou. Foi lá embaixo. Todo o braço no chão. E solta. Salta. Salta. Bom, galera. Então, o banco foi o último exercício. E vocês vão seguir essa sequência de novo. Faz o afundo. Leométrico. Com o agachamento. Aí a gente vai pro salto lateral. Depois a gente vai pra prancha com pernas alternadas. E depois a gente vai pro truco. Tá. Como é que vocês podem fazer isso? Faz a sequência dentro de trinta segundos. É um circuito. Pra quem foi iniciante, faz duas séries. Tá. Fez lá. Dois minutos de exercício. Trinta segundos do primeiro. Segundo, terceiro, quarto. E aí você vai dar um intervalo de um minuto. Ok. Depois volta pro segundo. Pra segunda sequência. Que é o segundo circuito. E aí vocês fazem duas vezes. Iniciante. Já o intermediário pode fazer três vezes. O avançado, quatro vezes. Tranquilo? Bom, galera. Espero que vocês passem essas festas aí bem. Tanto Natal, Ano Novo. E aproveitem esse treino aí. Pra vocês comerem bem. E sem culpa, né? Tchau, gente. Tchau, gente.